Eu adorei fazer este concerto, estou aqui em dupla valência como presidente desta associação que entra agora nestes 30 anos do festival e é uma benção para nós e também como cantora e é um privilégio estar a partilhar este dia, ainda por cima é o dia dos anos da minha irmã mais nova que esteve aqui connosco hoje e poder-lhe oferecer de presente de anos este concerto magnífico, este reportório é lindíssimo, está muito bem composto e o coro agarrou muito bem toda esta proposta de sonoridade. É uma obra muito específica e muito especial porque trata de música antiquíssima, também muito portuguesa porque os sefarditas em Portugal tiveram sempre uma presença muito forte, mas revisitada pelo Filipe e por todas as suas sonoridades meio jazísticas e eu acho que é uma fusão lindíssima e muito rica esta fusão daquilo que ele é e do homem que ele é e da música tradicional que ele apresenta desta maneira. Portanto, estou felicíssima com o resultado global. A Égide entra neste momento nos 30 anos, como lhe dizia há bocadinho dos 30 anos do festival e é nosso desejo prolongar esta relação e de-se cada vez mais todos os anos incentivar uma parceria forte porque todas as coisas levam muito tempo a solidificar e a construir-se e então eu vejo assim como um bebê pequenino que está agora a nascer e a ser acarinhado, mas uma relação que pode ser muito duradoura e maravilhosa para ambas as partes, tanto para o festival como para a Égide como parceira e como patrocinadora e até como parte artística porque membros da Égide são também artistas e participam como artistas neste tipo de eventos musicais. Portanto, eu só posso estimar que a relação seja maravilhosa e que tenha bons frutos no futuro. É só isso que eu desejo.